E agora, eu queria mostrar aqui a roupa que eu tô vestindo hoje Toda Exclusive.com Marco Aurélio, Mary Ellen, um beijo pra vocês, tá? Meus apoiadores, eu tô usando, olha só, a calça da Kazun Vou dar uma voltinha e o Tola, essa calça é da Kazun que eu tô usando Tá legal, super bonita E esse top é da Catraca, gente, olha só que lindo Tem tudo na Exclusive, olha só o detalhe do Tola O detalhe das costas, o decote, super bonitinho É um top também da Exclusive.com Que é uma loja maravilhosa, você entra lá completo Moda masculina e feminina, não tem roupa feminina não Tem masculina também, que você pode conhecer na rua Arthur Gomes 229 E o telefone 3326-7647 E fica ligado que vai chegar a coleção de inverno também, super lindo Arrasa, e a loja inteira tá com desconto, promoção de até 60% Vale a pena conhecer Exclusive.com Tô inteirinha de Exclusive, até os acessórios, gente Tudo Exclusive.com Tchau! Tchau!